Oi Tio Chico, beleza meu irmão? Oi Lidão, quanto tempo, um beijo! Tio Chico, interessante esse papo aí em relação a confiabilidade e durabilidade na sua visão Tio Chico, porque você falou que assim pelo menos na sua visão uma moto ela pode ser confiável e não durável isso o que seria uma moto confiável e não durável? uma moto durável ela necessariamente tende a ser confiável ou ela pode ser durável e não confiável? explica pra gente aí um pouquinho Tio Chico que eu achei bastante interessante essa visão depende, tem muitas variáveis e por exemplo, a Lander ela tem cada vez se tornado a moto menos confiável, mas ela continua durável é uma tese muito difícil de sustentar porque depende muito da interpretação das pessoas é uma tese que ela tem muitas variáveis então tem falhas mas é uma tese que eu defendo que durável e confiável são duas coisas distintas mas elas podem caminhar juntas eu já fiz um vídeo em cima da moto explicando mas eu vou explicar aqui sua pergunta é muito interessante moto durável é aquela moto que você sabe que ela vai durar muitos quilômetros sem você abrir o motor e ela quebra pouco ela vai quebrar pouco ou seja, confiável então ela está junto com a confiabilidade e a durabilidade ela quebra pouco, ela dura bastante ela tem longevidade são motores que duram mais de 100 mil quilômetros 200 mil quilômetros por exemplo, é um motor de uma Lander mas e a confiabilidade? a confiabilidade é se essa moto ela vai parar muitas vezes por um problema de peças específicas da moto de baixa qualidade então eu vou dar um exemplo cada vez mais a Yamaha ela tem economizado em alguns componentes da moto por exemplo a parte de suspensão os retentores da suspensão da Lander não tinha esse problema aí o que eles fizeram? desde 2020 pra cá diminuíram a qualidade do retentor você roda com a Lander aí em breve já vai estar dando problema no retentor vazamento o que eles fizeram agora no último ano? no 2022 colocaram um guardapó aquela sanfoninha ali pra tentar amenizar eles sabem que o componente que eles botaram na Lander de 2020 pra cá é ruim então eles preferiram tirar a trava de capacete olha só a Yamaha com uma escrota eles decidiram tirar a trava de capacete pra botar uma sanfona pra botar um guardapó ao invés de melhorar a qualidade do retentor ou seja, mudaram em tese mudaram supostamente mudaram o distribuidor do retentor ou o distribuidor diminuiu a qualidade e aí eles preferiam botar um guardapó e tirar a trava de capacete é só olhar o Lander novo não tem mais trava de capacete de 2022 pra cá não tem mais então quando a gente fala de motor não duvidem que lá um retentor do cabeçote ou retentor lá do motor também eles não tenham mudado o fornecedor pra poder diminuir custo não duvidem que alguma coisa lá dentro do motor diminuiu o custo mudou simplesmente e aí a Marra tem feito essa prática de 2020 pra cá é notório a perda de confiabilidade dos seus motores mas os motores continuam duráveis o motor ele não não funde fácil ele não dá pau fácil não vai quebrar fácil mas a confiabilidade cada vez vai diminuindo porque a marca ela opta por reduzir custo e aí vem as duas coisas que são distintas a durabilidade que a gente sabe que todos os motores de Amarra tem mas a pouca confiabilidade porque a marca ela opta em algum momento da sua trajetória ou por um momento de crise financeira sei lá ela opta em diminuir a qualidade do produto ou a qualidade dos seus componentes numa moto e aí diminui a confiabilidade mas a durabilidade tá lá no motor porque ele é bem construído tem componentes pelo menos no motor bem construídos e aí vem por exemplo Himalayan vamos lá você vê que eu tô citando duas motos que eu inclusive fiz um vídeo sobre isso em cima de um Himalayan que eu tenho vamos lá pra Himalayan pra gente falar o inverso que acontece a Royal Infield a Royal Infield quando chegou no Brasil ela não tinha nem durabilidade nem confiabilidade perdeu cada vez mais a confiabilidade quando ela não remapeava o motor da Himalayan que dava pau dava descompressão pré-detonação cabeçotes indo pro saco Himalayan a moto que ela chegou no Brasil com potencial gigantesco pra pegar uma fatia de mercado da Strayl que de sei lá 20 anos pra cá vem cada vez mais difícil né de termos motos o catálogo mais diversificado e o brasileiro ávido por moto trail a Himalayan chega todo mundo na empolgação e eu junto e o que que acontece um balde de água fria a moto com pouca durabilidade ou seja os motores quebrando poucos quilômetros rodados e baixíssima confiabilidade a Royal ela fez um bom trabalho de 2020 pra cá eu digo porque eu tive uma 2020 e tenho uma 2022 e é notório até a 2023 quando você vê do modelo 2017 que foi o primeiro até o modelo 2023 as mudanças absurdas eu digo absurdo mesmo porque você nem imaginava você fala não o Royal Winfield vai fazer uma evolução na Himalayan fez porque agora eu vi o modelo 23 eu olhei o catálogo de evolução o próprio chefe da oficina do meu patrocinador que é a Royal Winfield Campinas me mostrou eu vi ele me explicou mudança na parte elétrica novas bobinas corpo de injeção continental tem mais sensores muitos pensam que mais sensores é um problema não nesse caso são mais sensores ou seja quando você conecta um scanner você vai ter mais informações de erros então você tem menos problemas ocultos você vai ter mais informações e para o que o mecânico disse o chefe da oficina mecânica ele me disse que é mais fácil identificar um erro e com esses sensores você tem menos uma quantidade de fio lá dentro e o acesso é mais fácil para você conseguir fazer a manutenção da moto e toda a parte elétrica foi revista a parte de manutenção foi revista para facilitar a quem está fazendo a manutenção ele me mostrou muita coisa que houve evolução tremenda na confiabilidade da moto confiabilidade ou seja ela vai quebrar menos ela vai dar menos problema as revisões elas vão identificar mais facilmente alguns possíveis erros para que seja preventivo para que aquela manutenção preventiva evite o problema então a confiabilidade da Royal de 2020 aumentou porque ela decidiu mudar estruturalmente a moto ela mudou algumas coisas da moto para poder melhorar por exemplo as primeiras Himalayan trincavam o bloco óptico com a vibração eles mudaram de 2021 para cá eles mudaram o bloco óptico dianteiro toda a parte da frente eu digo isso porque eu tinha uma 2020 e hoje tenho uma 2022 mudou toda a frente tem mais coxins ou seja ela vibra menos eles colocaram coxins de borracha exatamente para evitar essa vibração e tudo pensando na melhoria na confiabilidade para quebrar menos para não dar problema e realmente não trinca mais você não vê mais relato de trinca do bloco óptico da parte plástica da Himalayan porque que eles resolveram esse problema enquanto a Lander de 2020 para cá queda na confiabilidade dando mais problema no motor dando mais problema em componentes da moto mais partes dando problema tanque de combustível de 2019 para cá trincando e correndo o risco o condutor correndo o risco de virar o motoqueiro fantasma de arrastar para cima e eles tendo que fazer recall de motos de 2019 até 2022 se não me engano estou falando da Yamaha da Lander então é típico essas duas motos são exemplos perfeitos e clássicos para vocês entenderem a durabilidade e a confiabilidade Lander tem muita durabilidade o motor é durável e cada vez perdendo a confiabilidade porque a Yamaha optou por maximizar o lucro e reduzir custos enquanto a Royal ela quer alcançar a durabilidade que não tem a Himalaya não tem durabilidade não tem eu nunca vi uma moto dessa eu nunca vi galera essa moto eu tive a minha 2020 deu pau teve que trocar cabeçote ou seja abriu o motor abriu de qualquer forma a parte de cima do motor teve que trocar cabeçote teve que trocar kit lá da parte de cima do motor eu nunca vi uma Himalaya passar de 100 mil e eu duvido que eu veja pode ser que tenha mas eu nunca vi sem abrir o motor ou seja não tem durabilidade é um motor feito para não ter durabilidade mas a marca investiu nessa moto na evolução da moto para ter mais confiabilidade então são duas coisas que podem caminhar juntas ou não mas na minha tese são duas coisas distintas um beijo Alex e aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto